Hoje nós vamos ver o Minecraft mais assustador e realista de todos os tempos. Ele começa com o Steve na vila pegando plantação. O que ele tá fazendo? Tá, vai pegar trigo. Normal, normal. Agora ele vai colocar esse trigo na crafting table? Ele vai fazer um pãozinho? Não, ele vai fazer feno. Tá, agora ele fez feno. O que ele vai fazer com esse feno? Vai colocar no chão uma cerca? Ele vai fazer um iron golem de feno? Pera, ele vai fazer um espantalho? Tá, ele fez um espantalho, eu acho. Aí ele vai cortar e... O que? Ele conseguiu cortar o feno e deixar com o rosto como se fosse uma abóbora. Que coisa é essa? Isso funciona? Não, cara, eu vou testar no meu jogo, mas eu acho que não funciona não. Mas ia ser muito legal se funcionasse. A gente ia conseguir fazer um espantalho de verdade. Ok, agora... Opa, Minecraft realista. O que é isso? Isso é uma mão de Huggy Wuggy? Realista? Que bizarro, cara. Tá, uma mão de Huggy Wuggy realista. Ele vai apertar a mão? Ele pegou uma mão. São várias partes de Huggy Wuggy realista. Vai pegar mais uma, mais uma. E ele vai juntar todas, eu acho. Ele tá juntando tudo. Tá juntando tudo. O que é? Ele criou o Huggy Wuggy. Caraca? Que doideira, cara. E é isso? É o Huggy Wuggy. Ele é bonzinho. É... Não, não é bonzinho, não. Nossa! Tá batendo nele. Corre! Ainda bem que ele tá no criativo, né? Caraca, que doido. Huggy Wuggy realista. Agora ele vai pegar a folha de árvore e vai pegar madeira. Tá bom. E aí, o que ele vai fazer? Tá. Ele vai abrir o inventário, vai colocar madeira e vai fazer uma crafting table. É, beleza. Uma crafting table. Vamos ver agora o que ele vai fazer com essa crafting table. Vai fazer stick. E aí, ele vai fazer uma espada de árvore. É sério. É a pior espada do mundo. Qual é o sentido de você fazer uma espada feita de planta? Essa espada não vai fazer nada, cara. É uma espada de brinquedo. Quando eu era criança, eu acho que eu fazia essas espadinhas de folhas de árvore. Mas Minecraft não dá certo, não. Deve ser a pior espada do mundo. Agora, eita. Tá bom. Tá no negócio de Vindicator. E eu acho que é realista. Eu acho que Minecraft é realista. Que é o Vindicator realista? Caraca. Bate nele. Nossa. Defendeu. Caramba. Defendeu. E agora? Já era, Vindicator. Já era. Dropa. Me dá essa bandeira aí. Que louco, cara. Nossa. Acabou com o Vindicator e vai levar a bandeira dele embora. Já era. Caraca. Dominou a base dos Vindicators. Que doideira, cara. Agora ele vai criar um mundo do Minecraft Bedrock. Ele tá perguntando de onde vocês são. Comenta aí embaixo. Quero saber de onde você é. Agora ele colocou essa seed. E vai criar um mundo. Ok. Criou um mundo. E agora ele vai dar TP pra uma localização. O que que vai ter aí? Eu não faço a mínima ideia. Vamos descobrir agora. Água. Só tem água. O que que tem aí? Tem um deserto, água e... O que que tem aí, cara? Opa. 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 Areia aí. Nossa. Tem uma estrutura satisfatória. Que dá lugar pra um baú. Que da hora, cara. Olha isso. E esse baú tem diamante. Caraca. Que da hora. É tudo dele. Já era. Vai pegar tudo. É tudo dele. Cara, que seed doida. Tem uma estrutura super satisfatória. E ainda vem baú com diamante. Opa. Vai colocar um bloco realista de... O quê? Colocou uma gelatina realista no chão. E olha que da hora, cara. Isso é do Minecraft. Isso é muito doido. É uma gelatina no Minecraft. Hum, tá me dando fome. Olha isso. Quem tem uma torre de gelatina? Não, não, não. Não, para. Ele não vai fazer. Ele vai fazer, galera. Ele vai quebrar o bloco, né? Ele vai quebrar o bloco. Nossa, cara. Isso é muito satisfatório. E não faz sentido, cara. Gelatina no Minecraft. Não faz nem sentido, cara. Mas é isso. O Stick sempre coloca os negócios aleatórios da vida real no Minecraft. Ok, agora ele vai colocar... O que ele vai fazer? Um cercado. Tá, um cercado. E aí, dentro desse cercado, ele vai colocar alguma coisa que eu não faço a mesma ideia. Tem villager, tem ejetor. Tá, vai colocar o ejetor aí, dispensa. E aí ele vai colocar uma cerca em cima. Agora ele vai colocar um villager ali na frente. E aí ele coloca uma bigorna. Vai encantar uma bota com um frosh walk pra andar no gelo. Ele vai colocar essa bota no villager? Não, não é possível. Aí ele vai colocar e... Mentira que foi pro villager. Não. Não, não, não. Não é possível. Se funcionar... O quê? Cara, eu preciso testar esse negócio. Não é possível que vai funcionar. Bora ver se isso daqui funciona. Coloca o villager aqui na frente. Daí encanta a bota. Depois a gente coloca a bota aqui no dispenser. E aí a gente ativa ele. Tá, acho que foi. Opa, a bota sumiu. Vamos ver o villager andando agora. Galera, olha isso. Realmente funciona. É, agora não vai funcionar porque o villager caiu. Olha que legal, o frosh walk realmente funciona no villager, cara. Tá, agora ele tá colocando cama no chão. E aí ele vai colocar redstone do lado. E aí trilho. E aí mais trilho. Cara, o que que ele tá fazendo? Ele vai fazer uma montanha russa em volta da cama, eu acho. Tá, beleza. Colocou um trilho em volta da cama pra ficar girando aí, eu acho. Agora ele vai colocar uma tocha. E aí depois o villager. Ele vai fazer o villager ficar girando em volta da cama. Vai colocar de noite. O villager vai tentar dormir. Dormiu. E aí ele vai colocar o carrinho. Será que o carrinho vai puxar o villager? Caraca! Olha isso! O villager todo bugado. Tadinho dele, cara. Ele só quer dormir. Imagina você tá dormindo no Minecraft do nada. Um carrinho começa a te puxar. Caraca, eu não ia gostar não. Será que funciona com o player? O que? Agora ele quebrou o carrinho e o villager continua dormindo. O que que tá acontecendo? Ele quebrou todo o Minecraft dele. Cara, olha isso. E agora ele quebra a cama e o villager acorda. Tadinho do villager. Opa, o Minecraft é a lista. Que isso? Que isso, esqueletão? Do nada! Que bizarro! Um esqueleto da vida real. Ele tá atacando ele. Pega ele. Pega ele, esqueleto. Nossa, ataca ele. Olha, o esqueleto tem armadura até. Acaba com ele. Nossa. Ih, já era. Nossa. Vai, 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 vai. Acaba com ele. Já era. Já era, esqueletão. Esqueletão realista não é páreo pro Steve. Beleza. Agora ele vai entrar na casa e vai pegar alguma coisa no baú. Opa! Nossa, armadura de diamante. Um armistande. Primeiro ele vai colocar a armistande no chão. E aí ele vai colocar árvore na armistande. O que? O que que tá... O que? Como assim? Ele enfeitou a armadura dele? Uh! O que? A árvore engoliu a armadura dele. Será que ele perdeu a armadura? Nossa! Não é possível. Será que a armadura tá dentro da árvore? Uh! O que? Não. Não é possível. Ele conseguiu esconder a armadura dele. Que da hora! Nossa, uma forma muito secreta de você esconder a sua armadura. Que legal. Tá, agora ele tá colocando um caminho de gelo no chão. Ou não? Tá fazendo só buraco, né? Eu acho que ele vai fazer um caminho de gelo. É isso mesmo. Nossa! Tá, ele fez um círculo de gelo aí. Um círculo... Um quadrado. Ok, agora ele vai colocar pistão, redstone, placa de pressão e... Nossa, tá fazendo uma mega estrutura aí de redstone. Nossa! Ah, olha que legal. Eu acho que eu já sei o que ele quer fazer. Ele vai fazer um negócio que vai ficar empurrando e girando infinitamente. Ó, ele vai ir... Caraca, que engraçado! Olha isso! Fica empurrando você infinitamente. Caraca, que da hora! E dá pra fazer um negócio maior, né? Dá pra você fazer não só um círculo. É... Ou um quadrado. Dá pra você fazer um negócio que leva você pro outro lado do mundo, assim. Olha que engraçado. Ele deixou o villager lá dentro, tadinho do villager. Vai sair todo tonto dali. Cara, muito engraçado. Opa! Eita! Pera! Isso aqui... Isso é Garten. Parece Garten of Bambam, galera. Caraca. Eu acho que é. É Garten of Bambam! Beleza! Tá entrando aí. Tranquilo. Caraca! O que vai acontecer aí? Ok. Ó, o pila bird! Caraca! Olha o pila bird! No Minecraft! Que bizarro! Caraca! Nossa, que susto! Caraca, sai daí, cara! O pila bird vai te pegar! Nossa! Oi, credo! Que bizarro! Olha isso! E o jump isquera é igualzinho! Que doideira! Credo, eu nunca quero ver o pila bird na vida real. Eu já vi no Minecraft, mas... Na vida real no Minecraft não dá, não. Dá, não. O pila bird já é bizarra. Imagine realista. Agora, ele vai fazer uma árvore em meio do portal? Como assim? Tá, colocou um portal e colocou uma árvore aí. Sai daí, ovelhinha! Ok, e aí o portal ligou e a árvore ficou. Será que ele consegue fazer essa árvore crescer? Eu acho que ele vai fazer isso. O que acontece se você deixar a árvore crescer? Ela vai nascer em cima do portal? Não, ela não nasce. A árvore não cresce em cima do portal. É. Não dá pra bugar tanto assim, não. Mas aí, se você quebra o portal, a árvore vai ficar flutuando. O quê? Olha a muda flutuando! Não faz nenhum sentido, cara. Ele consegue fazer a árvore crescer? Não. Não dá, porque não tem terra. Então, não tem raiz. Então, ela não vai crescer. O quê? Ah, tá. Bugou tudo. Bugou tudo. É, tem que ter terra pra árvore crescer. Finalmente, a Minecraft pensou em alguma coisa. Ele não deixou bugada. Agora, ele vai fazer um boneco de neve. Normal. Normal. Bonequinho de neve. Bonequinho de neve. Bonequinho de neve tranquilo. Agora, ele vai colocar um boneco de neve invertido? O que é isso? O que ele tá fazendo? Ah, tá. Acho que ele fez errado. Tá. Ele vai colocar um boneco de neve de lado. De lado? Como assim? Eu nem sabia que dava pra fazer um boneco de neve de lado. Nossa, cara. Como é possível isso? Eu não sabia. Você sabia que dava pra fazer boneco de neve de lado no Minecraft? Eu achei que era só torre. Caramba, será que dava pra fazer um Iron Golem de lado também? Ia ser engraçado. Ia ser mais engraçado ainda se o boneco de neve realmente nascesse de lado. Ah, tá na mina. Opa, acho que é o diamante. Legal. Legal. Bastante diamante. Pega, pega tudo. Pega tudo. Pega tudo diamante. E agora? O que ele vai fazer com isso? Ahn... Não sei. Vai fazer... Minecraft in table? O que ele vai fazer? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos fazer uma pá. Vamos ver a coisa mais importante do mundo que ele vai fazer. Não, 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 não. Você não vai fazer um balde de diamante, cara. Você não vai fazer um balde de diamante. Você vai pegar o que com esse balde? Não, não é possível. Esse balde tem que ser muito OP. Não faz sentido algum alguém fazer um balde de diamante. Não faz nenhum sentido, cara. Ok, agora ele tá... Mais diamante? Mais diamante. Beleza. Será que agora ele vai aprender a usar os diamantes? E não vai fazer uma coisa inútil? Tipo um balde? Quem que faz um balde de diamante? Ok. Agora ele pegou mais três diamantes. Por favor, não faça um balde. Nossa, se ele fazer um balde, galera... Ó, ele tá com dois sticks. Provavelmente ele vai fazer alguma coisa importante. Opa, uma pá, um machado, uma picareta. Uma enxada. É a segunda coisa mais inútil do Minecraft. Uma enxada de diamante. Faz uma enxada de ferro. Não faz sentido algum isso. Ok. Agora ele vai fazer o quê? Minerar? Hum, tá. Minerou carvão. Pegou carvão. Que isso? Minério colorido. O quê? Qual o sentido disso? O que esse minério dropa? Ele vai fazer o quê? Dropar todos os minérios do Minecraft em um só. É um diamante colorido. Caraca. Deve ser muito OP esse item. Que doideira. É um bloco. É um diamante colorido. E é isso, ele só, mineiro. Será que ele vai fazer alguma coisa? Eu acho que ele vai fazer alguma coisa com ele, hein? Opa, vai. Vamos ver qual item que ele vai conseguir fazer. Acho que é uma picareta colorida. Ou alguma coisa assim. Tomara que seja OP. Ok. Ele vai fazer uma picareta colorida? Acho que é. É. É isso mesmo. Uma picareta rainbow. Olha isso. Deve ser muito OP essa picareta, cara. Não é possível que essa picareta seja ruim, não. Olha isso. Vamos ver se ela é boa. Vamos ver se ela é boa. Cara, eu imaginei que ela ia ser melhor. Ela não é tão boa, não. Eu imaginei que ela ia ser bem melhor. Tá, agora o que ele vai fazer? Pegou planta. Ele vai fazer corante azul. E ele vai pegar esse corante azul e fazer o quê? Vai colocar pra pintar. Não, o quê? Tá batendo na... Ele pintou uma abóbora de azul. Por quê? Ele pintou... Abóbora não, né? Melancia. O quê? Ele pintou a melancia de azul e aí ele bateu na melancia... Quebrou a melancia e vem diamante. Não faz sentido algum. Então, eu vou conseguir ficar rico na vida real. É só a gente pintar uma melancia de azul e aí quebra ela. E aí sai diamante. Não faz nenhum sentido isso. Cara, o Chico é muito doido. Isso é muito engraçado. Não faz sentido algum. Ah, agora o que ele tá fazendo? Ah, vai pegar corante amarelo. O que será que ele vai pintar? Ah, não. Pegando corante... Não tá, não. Ele tá pegando só a flor, né? Ele não tá fazendo corante, mas eu acho que ele vai fazer corante. Pegou várias cores. E agora, o que ele vai fazer com isso? Vai colocar no inventário. Vai fazer... Ouro? Não, ele piorou, cara. Tá pior agora. Não é nem o corante. Agora já vi o minério já pronto. A tinta já vira o minério. Cara, que Minecraft é esse? Esse Minecraft tem que ser proibido. Não pode, galera. Não, a gente tem que... Não, o Chico tem que sair do Minecraft, galera. O Chico tem que parar de jogar Minecraft. Olha isso, cara. O Chico tá acabando com o Minecraft. Não faz sentido algum isso. Cara, agora... Opa, ele tá com neve... É... Bloco de neve. Neve fofa. E a neve normal. A neve normal não dá pra colocar na água. Ela some. É. Faz sentido... Não sei se faz sentido ou não. A neve fofa também some. Ela derrete. É, faz sentido que ela é neve fofa. Então... Mas a outra neve também... Ai, galera. Alguém... Alguém me explica. Por que o bloco de neve não descongela? Não faz sentido algum. Mas agora... Ó, ele vai colocar misturado um com o outro e... É a mesma coisa. Cara, bugado, bugado. Tá, ele tá na neve. Agora ele vai colocar pistão. Tá, dois pistões. Baú na frente do pistão. Aí ele vai abrir o baú. Ele vai ligar o pistão e aí vai empurrar. E aí vai vir a bola de neve. O quê? Olha o baú! Ele virou dois! O que acontece se você tivesse... Oxe! É porque o baú tava grudado. O baú, ele tava grudado. E aí ele conseguiu separar os dois baús. Que doideira! Cara, o que acontecia se você tivesse item dentro do baú? Será que os itens iam se separar? Ou ia bugar tudo? Tá. Ah... O que era mais um portal? Eu acho que é um portal pro Nether. Não. Placa, água e vara de pesca? Hum... Vai colocar a placa em volta do baú. E aí colocar água dentro, eu acho. Colocou água dentro. E... Olha que doido, cara. Olha isso! E aí ele consegue pescar? Não, ele não vai pescar aí, né? Não é possível. Ele vai conseguir pescar. Não, 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 não. Ele não vai conseguir pescar um peixe aí. Alguns momentos depois... Não, não é possível. Não! Ah, cara, ele pescou. O quê? Não faz sentido. Ele pescou dentro de um baú. Tadinho do porquinho. Tadinho do porquinho. Pegou o porquinho. E agora o que ele vai fazer? Ele vai dar essa carne de porco. O que ele vai fazer com essa carne de porco? Tá pegando bastante carne. Tadinho. O quê? Ô, pera aí. Galera, eu acho que... Acho que a vaca dropou... Cara, que bizarro. Mas galera, nossa aventura é ficando por aqui. Passa no canal do Chico, que tá na descrição. Comenta aí embaixo qual é a parte que você mais curtiu. Então foi isso. Deixa o like e se encerra o canal. A gente vai indo até a próxima e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho